Rádio Vizela, a frequência que mexe consigo. No passado domingo, o CCD de Santo Eulália deslocou-se ao campo do Ribeirão para disputar o último jogo do Nacional de Séniores fase de manutenção. Era o jogo de todas as decisões. Os eulalenses precisavam de ganhar para sonhar com a manutenção e esperar por uma derrota do Tircense. O jogo começa com um lance muito perigoso do Ribeirão, com um remate de Onovo ao lado da baliza de Alexandre. De seguida foi a vez do CCD tentar chegar ao golo, sem sucesso com o remate de longa distância. Pouco depois, numa excelente jogada, André Cunha, com um grande remate, faz isto. Um bom lance de futebol, que poderia ter tido um desfecho diferente. Depois foi a vez do Ribeirão tentar de longe, após um remate do número 20 ao Latungi, mas sem perigo para a baliza dos vizelances. Aqui nasce o golo anulado ao Ribeirão por fora de jogo. Uma decisão do árbitro muito criticado pela equipa e pela massa adepta do Ribeirão presente nas bancadas. O Ribeirão foi mais forte na primeira parte e aqui mais um lance de perigo com a assinatura do nigeriano Fatai. O último lance da primeira parte surgiu num pontapé de canto, com o central João Faria a atirar para fora. Tempo de intervalo nas bancadas. Dezenas de eulalenses que acompanharam a equipa nesta fase importante para o CCD de Santa Eulália. Na segunda parte o Ribeirão voltou a entrar mais forte e viu mais uma vez um golo anulado por fora de jogo. A equipa de Ribeirão continuava muito perto da baliza do CCD de Santa Eulália nesta fase. Depois mais um remate da formação da casa, mas atento, o guarda-redes Alexandre. De seguida uma grande jogada de Onovo, mas sem perigo. O CCD tentava reagir, vê aqui Carlitos a fazer um remate de longa distância, mas a bola continuava a não encontrar o caminho para a baliza do Ribeirão. Numa distração do meio campo dos eulalenses, o número 7 da equipa da casa não conseguiu aproveitar da melhor maneira. Mais um livre apontado por Olatungi, mas o guardião vizelense a segurar. Logo a seguir, um potente remate de Fatay a bater com o estrondo na barra da baliza de Alexandre. O Ribeirão ameaçava e estava mais perto do golo. Mais uma tentativa dos homens de João Pedro Coelho, que vê um tempo a esgotar-se, jogando mais com o coração do que com a cabeça nesta altura. Depois, o lance crucial da partida, depois de um livre marcado pelo CCD de Santiago Lália, o guarda-redes João Cruz a repor a bola de imediato, Tiago Monteiro a cortar mal e Mendonça a não perdoar, fazendo o único golo da partida. Complicava-se a situação para o CCD de Santiago Lália. Mas a equipa olalense continuou a tentar o golo e a igualdade, mas pouco mais havia a fazer. A oportunidade seguinte foi para os da casa, mas a bola saiu ao lado. Final da partida, confirmava-se a descida do CCD de Santiago Lália ao Pró-Nacional da Associação de Futebol de Braga. No final do jogo, João Pedro Coelho era um técnico desiludido, conhecendo que a equipa não esteve bem, destacando o que terá corrido mal ao CCD de Santiago Lália. Já o presidente do clube, Carlos Faria, reconheceu a falta de recursos para argumentar com outros adversários. Sabíamos que tínhamos que vencer para esperar alguma coisa desse cenário que tínhamos peste a jornada. Fomos alimentando, mesmo não dependendo de nós, que com uma vitória poderíamos atingir o objetivo. Foi tudo isso durante estas últimas semanas, foi as duas semanas que passámos a não depender de nós para atingir o objetivo. Trabalhámos com muita afinco, com muita dedicação, em busca de um sonho que fomos alimentar numa corrida época. O facto é que hoje não estivemos bem, acusámos muito a responsabilidade do jogo, nunca tivemos o domínio nem o controle do mesmo e não conseguimos superiorizar a uma equipa muito jovem, do Ribeirão, toda ela com muita técnica, com muita velocidade, a que se sentiram muito mais confortáveis no seu habitat e que foram, na grande parte dos jogos, superiores e ganhando com toda a justiça. Nós, desde o início, sabíamos da dificuldade deste objetivo, era um objetivo que todos queríamos atingir, trabalhámos todos para chegar lá, mas sabíamos perfeitamente das dificuldades do mesmo, tendo em consideração tudo o que acabou de dizer. Uma equipa totalmente amadora, mesmo trabalhando muito perto daquilo que é os princípios profissionais, com uma estrutura diretiva sempre muito presente e organizada, com um clube organizado e a reorganizar-se para rapidamente estar preparada para este nível. Fomos fazendo uma época sempre bem crescendo, sempre a alimentar o que seria possível. Conseguimos fazer a história na Taça de Portugal, que foi um feito inédito para o clube, a quarta imunatória, algo que também não queria deixar passar em claro. E fomos percorrendo, fomos percorrendo esse objetivo de forma muito guerreira, de forma muito avincada, porque sabíamos que mesmo sendo difícil, era possível de conseguirmos. Fomos alimentando isso, fomos trabalhando e passando esta mensagem, reajustando o pantelo com o correr da época. O facto é que não conseguimos. Foi, intimamente, não termos os mesmos recursos que quase todas as equipas tinham. Nós estamos numa divisão em que todas as equipas são setas de Conselho e setas de Distrito. Tenho outros argumentos, outros recursos que nós não tínhamos. No entanto, sabíamos que as coisas que iam ser muito difíceis, que iam ser disputadas palma a palma, até ao último jogo, e foi. Pena é que nós também, nos últimos jogos, desde há seis ou sete jogos, com o pantelo muito limitado em termos de opções, tivéssemos sido também uma lesão importante no setor atacante, que é do Pico, e que, obviamente, nos condicionou bastante. É um momento triste, partimos por este jogo sabendo que as coisas não eram fáceis, teríamos que ganhar e não dependíamos só de nós, outras equipas também teriam que perder. Foi um jogo em que se notou que a equipa estava muito ansiosa, muito nervosa, e que não conseguiu corresponder àquilo que nós sabemos que poderiam corresponder noutras situações, se calhar com maior estabilidade. Foi pena, é um momento, como estava a dizer, bastante triste para nós. Há que, neste momento, termos calma. Sabemos que o projeto do Ciência de São Paulo é um projeto muito bem organizado. Obviamente, nestes próximos dias, vamos analisar muito bem esta situação toda, para começarmos a dar os primeiros passos para a construção da nova realidade, da próxima época, que é o regresso aos gravidades distrituais.